Como que eu reajo quando dá merda? Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Merdas ocorrem. E o tempo todo. Luiz, ocorre mais com quem? Com quem ousa, desafia, encara, reage, luta. Tá aí pro resto, Luiz. Pro resto, meu irmão. É muito simples. Deu errado? Joga no rabo do outro e toca em frente. Ah, Luiz, mas pra você é mais fácil, é tudo mais tranquilo. Você já tem dinheiro, você já tem sucesso, as pessoas te conhecem. Mas o que fazer quando dá merda? Eu vou te falar que esse ensinamento que a gente vai conversar hoje, ele continua dentro dos princípios basilares da gente conseguir mudar uma vida. Só que ele talvez seja mais de todos. Por quê? Porque no sucesso, na festa, na selfie, na sala lotada, nos milhões, é fácil. Eu quero saber na dor, na porrada, no erro, na frustração, na mediocridade, no sofrimento, na angústia. Aí é difícil. Aí é complexo. Aí é doído. Como que eu faço e como que eu reajo quando dá merda? Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Merdas ocorrem. E o tempo todo. Luiz, ocorre mais com quem? Com quem ousa, desafia, encara, reage, luta. Tá aí pro resto, Luiz. Pro resto, meu irmão. É muito simples. Deu errado? Joga no rabo do outro e toca em frente. Ah, mas eu não consegui nada. Mas porque o meu patrão não me valorizou. Ah, mas eu não consegui isso. Mas a faculdade que eu entrei já tá saturado o mercado. Ah, mas também 95% das empresas quebram no Brasil. Ah, mas porque, ah, juros, impostos. Putz, mas todos os nossos governantes são corruptos. Ah, mas... Pensa, a gente divide o mundo basicamente em dois. Em dois grupos. Quem conquista e quem reclama. E qual a diferença entre os dois? Quem conquista normalmente é o líder. O que isso quer dizer com o líder? É a pessoa que fez. Agiu. Tocou. Encarou. Desafiou. E o resto? Um reclamador compulsivo. Só que você tem que entender que existem vários, várias nuances entre... Vários tons de cinza, como diria o livro, antes do preto e do branco. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Reclamação. Esta é a tendência natural. E a minha. Muitas pessoas que estão na minha volta vão falar que eu fui a vida inteira reclamão. Porque o que é reclamação? É muito engraçado que nossa língua é rica e as pessoas não param para pensar. Olha aqui. Clama de clamar. Que é igual chamar. Então, clamação, aclamação, é todos chamarem a ação. Ele foi eleito por aclamação. Todos chamaram a ação dele ser eleito. Agora, reclamação, é que o bicho pega. É porque em algum momento... Pensem se faz sentido o que eu estou te falando. Em algum momento, você pediu uma ação ou executou uma ação. Lembrando que para um líder, sempre, sempre, todas as vezes, 100%. Vou por aqui, sempre, 100% a responsabilidade é dele. É nossa. A responsabilidade é minha. O que é o re? É o de novo. Então, você fez de uma vez, chamou uma ação. E se você está fazendo de novo, é porque a primeira vez foi mal feito. Tudo que você reclama na vida, é porque você não clamou bem da primeira vez. Já parou para pensar nisso? Agora, eu tenho uma pergunta. Quantos de vocês estão, neste momento, fazendo as reminiscências... As reminiscências de 2023. Tudo que deu certo, tudo que deu errado. E projetando, projetando e prometendo. Não é só projetando. Projetando e prometendo, que é o principal. Um 2024 melhor. Agora, eu vou te falar uma coisa. Isso daqui não é um canal de motivação. Não é. É um canal de autoajuda. Luiz, o que você é? Eu sou um profissional de autoajuda. Por quê? Porque eu me autoajudo todos os dias. Por sinal, a única ajuda que eu confio na vida é a minha própria. Se depender de mim, vai dar certo. Luiz, não deu. Espera mais um pouco. Vai dar certo. Luiz, não deu. Então, pode ter certeza. Absoluta. Que eu não vou parar enquanto não der certo. A pergunta é, e você? E aí E aí E aí E aí